Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do tapa olho azul e hoje eu vou fazer um vídeo de reação de sugestão inclusive do próprio tapa olho azul e para eu fazer um vídeo de reação de um vídeo antigo dele com os amigos dele um vídeo muito doido aqui que é esse aqui que eu vou exibir para vocês aqui enquanto eu vou reagindo e me lembro vagamente do vídeo é bem bizarro mesmo bem engraçado não se esqueça de se inscrever no canal tapa olho azul dá like no vídeo e compartilhar o vídeo também certo então vamos lá vamos lá E aí galera a gente tá aqui ó ele tá aqui ó é a gente é o amigo de Miguel ó que tá eu mastigando né tô falando aqui tô falando aqui e esse aqui é o único que a gente fez no instante no outro vídeo outro vídeo é outro vídeo de olha o que ele faz ah é que tinha tido um vídeo de um vídeo com esse vídeo com esse dragão robô dragão já que agora com a câmera mexendo desse jeito você não sabe não sabe que não tá listo vai bater noucht a gente não vou o meu tau oi oi e parou bater para dançar do leg e dançar e ele parou tá mesmo eu tiro o dedo da Câmera menino Opa, já chega disso, mas... Vem cá, ou pra aqui Vem cá Não fez nada e ia passar a câmera pro outro E aí, galerinha A gente fica aqui A gente vai gravar um vídeo aqui Aqui tem Miguel Olha o foco, rapaz Olha o outro jantando Oi, galerinha aqui Miguel tá aqui, ó Olha, é Cruz Control O carro anda sozinho, pai, que legal E a gente vai gravar um vídeo aqui Eu não sei O cara Cruz Control Ela não sabe mesmo Oxi Oxi Oxi, cadê? Ah, ah, ah Galera, foge Ele tá fazendo um vídeo Ai, ah Tô vindo próprio jeito Eu vim da cortina Só logo Ó, vê se tá certo Galera, a gente não Sabe Sabe o que está... Ah, ah, ah Ah, ah, ah A gente... A gente... A gente... Eita Meu Deus Sacode a câmera mais do que tudo Pronto, vídeo sobre a tomada no chão, na parede Pessoal Você comeu a sua casa Oxi Pessoal Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui Vamos Ah, vai começar de novo o vídeo E aqui... E aqui A gente vai fazer um vídeo de assustar Eu tô... Eu não sei de assustar Tem um bicho aqui Eu não sei Pode aparecer um bicho Que eu não sei Por favor Eu vou lá Eu vou lá, pessoal Eu vou lá O muro dela é feito de peça E tem a pele Uau Ata! Vai, vai Bonitão! Ah Eita 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 Eita, pessoal Não sei Não sei Não sei Eu tô com medo Eu tô com medo Tá com medo Tá certo Tô com medo Tá com medo dando risada Tô daqui Tô com medo Tá com medo Eu enfiamos na cama Tô com medo Tô com medo, pessoal Medo de que? Esse maluco Ai Gente Tem um monte de bicho Aqui na mesa E no banheiro E assim Tô com medo E aí E aí E aí Deus, que loucura. Eu não tenho nenhum adulto para fazer uma conta de menino, não é? Ah, era eu que estava ali. Eu estava ali, apareci ali. Pessoal, eu estou com medo, eu tenho que ficar quieto aqui. Tentando achar uma coisa aqui, está tudo escuro, aqui está claro. Só que com o Jajá fica escuro. E eu vou lá, tenho um contato. Está tudo escuro, aqui está claro. Por aí. Socorro! É, o adulto na casa não está nem aí para brincadeira. Eita, eita, eu pensei que ele fosse cair ali. Ah, meu. E aí, ficou tudo escuro agora. E aí, ficou tudo escuro, ficou tudo escuro. E aí, ficou tudo escuro. E aí, ficou tudo escuro agora, e aí. E aí, ficou tudo escuro. Eita, vídeo estranho, ave-maria. Bom, realmente, eu não lembro o que aconteceu depois, e ninguém sabe o que aconteceu depois. Realmente, é como eu coloquei no título do vídeo. A aventura mais louca do canal, realmente. Entre esse aí e o fantasma de laranja. Realmente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar o vídeo para outras pessoas. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.